E aqui é o nosso fogão a lenha que o marido tá fazendo, ó. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da construção do nosso fogãozinho a lenha. Nós estamos usando o tijolo simples, né? Maciço simples. Tem o duplo, que ele é mais grosso que esse, e o simples, esse daí é o mais fino. Esse buraquinho aqui, ó, que ele deixou, vai ser pra guardar o estoque de lenha ali embaixo. Conforme ele vai fazendo, vocês vão ver como vai ficando, tá? Vai ficar bem legal o fogãozinho. Aqui ele fez essa barreira de pedra grês. Lá ele também vai fazer a continuação, ele não terminou ainda. E ali onde ele tá também, ele vai fazer uma barreira, sabe por quê? Por conta da água, porque o nosso terreno, ele é em declive. Então a água escorre. Pra água não escorrer e não entrar dentro de casa, ele fez essa barreira pra impedir a água entrar dentro de casa. Primeira etapa concluída. Ó, aqui vai ficar a lenha guardada, o armazenamento de lenha. Aqui o marido ainda tá limpando essa parte, ó. Tá tirando o restinho de massa que caiu, ó. Tá limpando. Aqui ficou a primeira parte, né? Aqui ficou a lajezinha. Aí agora, em cima vai mais umas carreiras. Que vai ser onde que vai ser largado a chapa, né? Do fogão a lenha, ó. E daí aqui fica uma beiradinha, que é onde fica pra escorar a lenha, né? Quando coloca a lenha assim, ó. Vai ficar assim, ó. Vai colocar assim a lenha. Daí vai ter essa partezinha aqui, ó. Mas olha que amor. Vai ficar tão bonitinho o fogãozinho a lenha, ó. Ele tá limpando bem o chão. Tirando toda a sujeirinha que caiu. Ele já tá fazendo o fogão primeiro, antes de a gente botar a resina. Porque depois daí a gente consegue passar resina em tudo, né? Vou ver se eu passo a resina também no fogão, nos tijolinhos. Depois que tiver seco, pra ficar bonito, ficar invernizado o fogão a lenha. Mas olha que bonito que fica, né? Aqui vai ficar o depósito das lenhas ali guardadas. No inverno, né? Dia de chuva, a gente vai ter o nosso estoque guardado de lenha. E o fogão vai ficar aqui, ó. Aqui vai ficar a sala. Vai ficar um sofá aqui. E a gente vai ficar sentado aqui, ó. Ó a visão que a gente tem. A gente vai ficar assim, ó. Ó. A lenha vai ficar assim, ó. A gente coloca a lenha aqui. Olha que legal. Tem as baguncinhas que a gente tava arrumando ainda, né? Mas já tá ficando bem legal. Olha que lindeza que tá ficando o fogão a lenha. Aqui tem um restinho de sujeirinho aqui que ele tá... Que ele vai ainda passar por dentro a massa. Mas olha que perfeição que ficou. Ficou muito bonito, olha. Trabalho bem feitinho, olha o acabamento, ó. As laterais, como é que ficaram, ó. Ali embaixo vai ser o armazenamento da lenha. E olha que lindo o trabalho ficou. Ficou muito perfeito, ó. As juntinhas, ó. Aqui ele vai limpar. Mas olha só como ficou bem direitinho, ó. Bem retinho. Olha que bonito. Ele tá passando agora por dentro... Ah... Areia com cimento. Massa refratária. Pra revestir por dentro, pra não estourar. Não. Não sei cadê. Mas olha que bonito. Ficou muito bem feito. Não sei cadê. Não sei cadê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.